Eu quis me esconder Mas o amor é mesmo assim Veio sem pedir pra mim Dá medo de sofrer Mas eu quero arriscar Foi o que me fez ligar Você já sabe o que eu quero dizer Mas tinha que ser pessoalmente Por isso eu vim aqui te ver Acho que é amor Por que só de te olhar Meu coração dispara Eu perco a fala Fico completamente sem ar Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se esse romance Também é sério assim pra você Acho que é amor Eu quis me esconder Mas o amor é mesmo assim Veio sem pedir pra mim Dá medo de sofrer Mas eu quero arriscar Foi o que me fez ligar Você já sabe o que eu quero dizer Você já sabe o que eu quero dizer Mas tinha que ser pessoalmente Por isso eu vim aqui te ver Acho que é amor Por que só de te olhar Meu coração dispara Meu coração dispara Eu perco a fala Fico completamente sem ar Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se esse romance Também é sério assim pra você Acho que é amor Acho que é amor Por que só de te olhar Meu coração dispara Eu perco a fala Fico completamente sem ar Acho que é amor Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se esse romance Também é sério assim pra você Acho que é amor É amor É amor É amor É amor É amor